Música De iniciar, apesar de saber de que a tarde isso vai ocorrer de uma forma mais intensa, não posso deixar de registrar para nós uma ausência muito significativa do camarada Universindo Dias. Até para poder entender a importância do trabalho de investigação dentro dos papéis que foram deixados pela ditadura militar, eu queria me referir a um caso muito específico que recentemente foi encontrado por estudantes aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem a honra de ter um professor de história chamado Henrique Padroz, que vocês vão conhecer à tarde e que formou uma série de profissionais na história envolvidos com a questão dos mortos e desaparecidos. Alguns deles foram fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça aqui do estado do Rio Grande do Sul e encontraram, dentro dessa pesquisa, de documentos que iriam ser incinerados, um inquérito referente a um dos nossos companheiros assassinados aqui no Rio Grande do Sul, cuja versão oficial era de suicídio, Ângelo Cardoso da Silva. Essa documentação foi encontrada pela arquivista Tassiara, pelo historiador Anelda e os alunos da URGS, David Santos e Graziane Higge. Eles produziram um trabalho sobre esse assunto. Nós vamos solicitar à Comissão Estadual da Verdade que busque desentravar esse arquivo, esse inquérito. É um inquérito feito em 1973, número 174, e ele mostra o corpo do Ângelo Cardoso da Silva, cujos colegas de prisão, inclusive o deputado Raul, estiveram com ele. Ele está enforcado, posso passar para vocês, para a comissão ter uma ideia, ele está enforcado no basculante do presídio, a uma altura de 1,30 m, ele está com os joelhos no chão, a altura que ele tem para se enforcar são de 45 cm, ele tem um lençol que não tem nó, o nó do lençol que o matou, que o enforcou está feito na calça, em volta do seu corpo, do seu pescoço, ele tem apenas uma torção do lençol, torção essa que também foi feita na janela. Essa é uma história que nós não conhecíamos e que nós passamos a conhecer através desse trabalho. Por isso que, para nós, é fundamental que o exame dos arquivos sejam feitos. Até hoje, nós não tivemos acesso aos arquivos que, a partir da Comissão da Verdade e da Lei do ano passado, se passou a ter. E, para nós, é fundamental que isso seja feito. O Rio Grande do Sul lista 41 pessoas, por enquanto, entre mortes e desaparecidos políticos. São 16 desaparecidos, Um deles, a gente não sabe nem ao menos o nome, que é um dirigente da VAR Palmares, que nós chamamos de Baiano, Maneco, José Carlos da Costa, ou outro nome qualquer que nós não conhecemos. Ele foi preso, no final de 1973, pessoalmente pelo Carlos Alberto Brilhante de Ustra, em Belém. E ele militou durante muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, teve hospedado, inclusive, na casa do nosso companheiro Antônio Lozada. Mas, dele, ninguém sabe nem ao menos o nome. É um dos desaparecidos. Um daqueles que realmente tentaram desaparecer da nossa história. Dos outros 15, cinco são desaparecidos na Uruguaia. Um é um estudante desaparecido na Bolívia. Temos dois argentinos da Operação Condor aqui no Rio Grande do Sul, o padre Jorge Oscar Adur e Lourenço Ismael Vinhas. E esse que não se sabe o nome, o padre Jorge Oscar Adur, ele foi preso aqui, no Rio Grande do Sul, em 1980, depois da nossa anistia, quando ele veio aqui encontrar o Papa. Ele fez parte da lista oficial dos desaparecidos brasileiros, que integrou a Lei 9.140, apesar de ele ter desaparecido posteriormente a essa data inicial da lei, que era em 1979. Dentre os mortos, nós temos, apenas em 1970, três suicídios. O do Ângelo e mais dois. Todos esses suicídios, para nós, sempre foram suspeitos, apesar de que a gente nunca pôde fazer essa investigação. Tem outros que foram sequestrados aqui no Rio Grande do Sul, como o Davi Capistrano da Costa e o Zé Romã, dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, que entravam no Rio Grande do Sul através de Uruguaiana. Temos também um caso completamente desconhecido, até ser feita a Comissão de Indenização aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que foi organizada na época do governo Olívio, eu fiz parte dessa comissão, e alguns casos que nós não conhecíamos apareceram, dentre eles o Elvaristo Alves da Silva, um brisolista, uma pessoa defensora dos ideais daquele período, que é um dos suicidados, em 1964, e cuja história a gente mal conhece. Nós não temos uma foto do Elvaristo. E nós esperamos, sinceramente, que a Comissão da Verdade nos ajude a resgatar e a buscar essas histórias. Não é possível que a gente não tenha uma foto de uma pessoa que foi presa, que se recusou a falar qualquer coisa, ele foi preso, piochado, piochado estava, e o piochado permaneceu dentro do presídio até ser assassinado. O que é piochado? Piochado é vestido de gaúcho. Os gaúchos que andam de bota, bombaixa, com a sua tradicional vestimenta. Nós temos também, dentre os desaparecidos do Araguaia, que são cinco, nenhum dos corpos foi localizado. Infelizmente, até hoje, só foram localizados dois dos desaparecidos do Araguaia. Então, nos falta a localização dos outros cinco, sobre os quais nós não temos a mínima informação de onde poderiam estar e como poderiam estar. Nós temos o caso do Luiz Eurico, meu marido, que eu já fiz o depoimento sobre ele à Comissão Nacional em São Paulo. Então, só vou me referir, se quiserem me fazer alguma pergunta. E um caso extremamente incrível, que é o do Manuel Raimundo Soares, o sargento Manuel Raimundo, que foi morto em 1966, cujo caso se encontra na justiça até hoje. Até hoje, o caso do Manuel Raimundo Soares não foi decidido pela justiça. A Elisabeth Chalup morreu e não conseguiu ver a justiça em relação ao caso que ela protocolou. E temos também um caso cujos familiares nós não conseguimos localizar. São os familiares de Onofre, Ilha Dornelis, nascido em Santa Maria, um ferroviário. Os familiares dele fizeram uma requisição à Comissão Especial dos Mortos Aparecidos enquanto eu estive lá. E, como ele morreu em função das torturas, o processo dele foi encaminhado à Comissão da Anistia. Eu não consegui mais contato com essas famílias, porque, com a alteração da Lei nº 9.140, que depois foram agregados os casos dos que morreram em função de tortura, então seria ele também agregado, nós não conseguimos até hoje localizar nem os familiares e nem o processo. E também o caso de Silvano Soares dos Santos, que era irmão de um infiltrado aqui no Rio Grande do Sul e que causou profundas tristezas em muitas das pessoas que conviveram com ele, que o Alberi Vieira dos Santos, que era um integrante da Brigada Militar, era considerado um herói aqui pelos seus companheiros, até nós termos descoberto o seu trabalho de infiltração, que levou à morte, no mínimo, seis desaparecidos políticos em Foz do Iguaçu. Mas o irmão dele, que chama Silvano Soares dos Santos, o processo dele também precisa ser verificado, investigado, porque ele é uma das vítimas da repressão política. Já deu meus dez minutos? Eu vou encerrar, mas eu queria muito ter a expectativa de desenvolver uma conversa com a Comissão Nacional para a gente poder estabelecer, talvez, novos mecanismos, porque, se for ficar só para as comissões estaduais a investigação dos mortos e desaparecidos, nós vamos avançar muito pouco, ou quase nada, porque as comissões estaduais não têm estrutura para investigação. Os arquivos estão em Brasília, os arquivos estão no Rio, os arquivos estão em São Paulo, e mesmo a Comissão Rubens Paiva, que é a Comissão de São Paulo, que tem, dentre os seus funcionários, o Ivo Seixas, a Maria Amélia Teles, a Tatiana Merlino, que são familiares de mortos e desaparecidos, não têm condições nem estrutura para fazer essa investigação nos arquivos. Então, esse apelo eu faço à comissão. Obrigada.